Que vocês, na hora de votar, pensem que vocês estão elegendo uma pessoa pra cuidar de uma empresa que você tem. O seu bar, o seu armazém, o seu açougue. Pensem que vocês vão eleger uma pessoa que vai ter, você vai dar um cheque em branco pra ele. E eu tenho certeza que vocês não vão dar um cheque em branco pra qualquer um. Eu tenho certeza que vocês não vão dar um cheque em branco pra qualquer um. Vocês não vão dar um cheque em branco pra um experiente, porque nós já experimentamos, nós já experimentamos aqui. Colocaram um médico, colocaram um médico de qualquer jeito, um médico de qualquer jeito, prefeito de Búzios. O médico que não manda, o médico que é direcionado pelas eminências pardas do governo. Quem manda é o senhor DJ, quem manda é o Tom de Júlio Gordo, quem manda é o policial chamado Geraldinho. São esses que mandam, são esses que mandam, mas nós temos um prefeito. Nós temos um fantoche, nós temos um fantoche como prefeito nessa cidade. E não esperem que eu tenha medo de falar não, porque eu não tenho medo deles não. Eu não tenho medo de falar não. Nós temos um fantoche comandado por pessoas que não têm o mínimo de amor por essa cidade. Que não têm o mínimo de respeito com o nosso morador. Que não têm o mínimo de ética em fazer política. Que não têm o mínimo de cuidado com o dinheiro público. Eu estou falando do mínimo. Eles não têm o mínimo. Eles não têm nada. Eles querem fazer desse município um grande negócio. E nós não vamos deixar. Nós não vamos deixar. Andam dizendo por aí. Andam dizendo por aí que vão chegar na região da raza e vão comprar votos. Andam dizendo por aí que vão comprar votos. Que é fácil. Estão oferecendo 500 reais. Tem vereador aí pagando. Pagando 500, 600 reais para colocar o perfurado no carro. O perfurado no carro. 500 reais para colocar o perfurado no carro. Não é? 500 reais para colocar o perfurado no carro. 500 reais para colocar o perfurado no carro. Olha, gente. Eles não estão oferecendo. Esses 500 reais eram do remédio. E podia estar lá para a população. O dinheiro que eles vão oferecer a vocês é do remédio. É da falta de remédio. É dos 20% que eles cortaram do professor Muta Tata. Os 500 reais. Não é deles os 500 reais. Não é deles. É nosso. É nosso. É nosso. Químico. Mas é muito maneiro, gente. É muita coisa. É muita coisa. Eu volto a dizer. Eu estou aqui para falar. Eu estou aqui para dar minha opinião à população. Eu estou aqui para mostrar a minha cara. Não fico em cima do muro, não. Como tem candidato em cima do muro. Como tem candidato que não tem coragem. De falar à população que pensa. Não sei se é falta de coragem ou é comprometimento.